Eu disse adeus, nem mesmo eu acreditei, mas disse adeus E vi cair no chão todos os sonhos meus, e disse adeus às ilusões também E aos sonhos meus, eu disse adeus, e vi o mundo inteiro desabar em mim Queria ser feliz e acabei assim, me condenando a ter recordações Recordações Vai ser tão triste olhar sozinho Tudo, tudo que era de nós dois Mas foi melhor dizer adeus naquela hora, pra não chorar depois Eu disse adeus, nem mesmo eu acreditei, mas disse adeus Pisei as ilusões e até os sonhos meus, me veio o pranto e mesmo assim eu disse adeus Eu disse adeus Vai ser tão triste olhar sozinho Tudo, tudo que era de nós dois Mas foi melhor dizer adeus naquela hora, pra não chorar depois Eu disse adeus Eu disse adeus Eu disse adeus Disse adeus às ilusões Eu disse adeus Eu disse adeus Eu disse adeus Obrigado.